Na Vina Bista, nome na lista, dinheiro à vista, gata capa de revista Paparazzi querendo entrevista, uma foto no Insta Filhas Ibiza, canque mó brisa, um telalá e os cordão bico se hipnotiza E na mente das treinada, eu já virei conquista Na Vina Bista, nome na lista, dinheiro à vista, gata capa de revista Paparazzi querendo entrevista, uma foto no Insta Filhas Ibiza, canque mó brisa, um telalá e os cordão bico se hipnotiza E na mente das treinada, eu já virei conquista Vale Litoral, vicio paranormal, pra mim é essencial A vida tá legal, fada é segundo e vral, na conta é mais sem real Até no frio invernal, tô fazendo carnaval Xixero joga logo o jornal, favelado, já comeu geral Só é de Lula, oita porzado, tô na escuridão Nós tá iluminado, meu foguetão Elas e Pinarabinós, é o foco da quebrada Vai de lula, oita forçado, tô na escuridão, mas tá iluminado No meu foguetão, elas empinavam e nós é o foco da quebrada O foco da quebrada, é o foco da quebrada E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? Só lançamento, né? A exclusividade é aqui, ó, o foco da quebrada Aqui na pista, nome na lista, dinheiro à vista, gata capa de revista Paparazzi querendo entrevista e uma foto no Insta Férias e bisa, com que mó brisa, ontem lá lá, os cordão, bico, simpnotiza E na mente das treinada, eu já virei conquista Fique na pista, nome na lista, dinheiro à vista, gata capa de revista Paparazzi querendo entrevista e uma foto no Insta Férias e bisa, com que mó brisa, ontem lá lá, os cordão, bico, simpnotiza E na mente das treinada, eu já virei conquista Vale litoral, vício paranormal, pra mim é essencial A vida tá legal, falta é segundo e vral, na conta é mais sem real Até no frio invernal, tô fazendo carnaval Só é de lula, oita porzado, tô na escuridão Só é de lula, oita porzado, tô na escuridão Mas tá iluminado no meu foguetão Elas empinadas e nós é o foco da quebrada E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? Bê! E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá? E aí, DJ Leozinho, solta o hit, tá?